Mais um capítulo do embate entre a Europa, alguém assumindo o ator principal, vamos assim dizer, da Europa, que é o presidente francês, que é o Macron, e a Rússia, pessoal. Mais uma declaração, todo mundo está falando disso, todo mundo está repercutindo essas falas do presidente da França, e o presidente da França que pediu para os aliados da Ucrânia não serem covardes. Essa declaração foi feita ali em Praga, na República Tcheca, tá bom? Então vamos ver aqui as declarações que correram no mundo. Então assim, teve uma fala da França, aí teve uma resposta da Rússia, e agora teve mais uma fala aí do presidente francês que abalou aí mais uma vez as estruturas de toda essa tensão entre Ocidente, né, Europa e Rússia, tá? Então fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, deixa aqui o seu arravte, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça e de verdade dando esse mínimo gesto, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço demais a todos vocês. Se inscreva no canal, vamos alcançar a marca de 320 mil inscritos, falta muito pouco, muita gente vê os vídeos e não é inscrito. É o que eu te peço, todo vídeo, por isso que significa muito pra mim, tá? Curso de Hebraico, se você quiser começar o seu Hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber, depoimento de alunos, grade curricular e tudo que você precisa saber, primeiro link. E três e-books aqui no meu site, estudodoebraico.com, três e-books grátis, gratuitos, hein? Estudodoebraico.com estão todas as informações. Pessoal, olha só, o presidente francês estava lá em Praga e disse o seguinte, para os aliados da Ucrânia, não sejam covardes diante de uma Rússia que se tornou imparável, certo? E continuou, sem dúvida, estamos entrando em um momento da nossa Europa em que será conveniente não sermos covardes. Certo? Obviamente, né, falando de que os países aí da Europa precisam ajudar a Ucrânia. Temos que estar à altura da história e da coragem que isso implica. Certo? O Macron, né, é um presidente bastante controverso, né? Até alguns, querendo... Eu vi alguns comentários de cientistas políticos dizendo que ele queria tomar o lugar da chanceler alemã, da ex-chanceler alemã, Angela Merkel. Que ela, que era como se fosse o elo, né, que ligava a Europa e a Rússia, né? Ela tinha uma boa relação ali com o próprio Vladimir Putin. Não à toa, então, olha só que coisa. Alguns dizem, né, que o... Isso não é... Isso não estou afirmando. Isso são só teorias. Alguns dizem que o... A Rússia começou essa ofensiva no território ucraniano depois que ela saiu. Então, a Angela Merkel, chanceler alemã, aí a queridinha da Rússia, vamos assim dizer, com uma boa relação com a Rússia, ela sai, ela serviu como chanceler alemã desde 2005 e ficou até 2021. Lembre-se que a Rússia invade o território ucraniano dia 24 de fevereiro de 2022. Então, alguns dizem, né, que o Macron quer justamente tomar esse posto, vamos assim dizer, da voz da Europa ali contra os russos ou falando com os russos. Quem não se lembra, né, daquela histórica foto que saiu do encontro do Macron com o Putin naquelas mesas. O presidente da Rússia aqui de um lado e o presidente francês do outro lado. Aí surgiu uma história lá de que poderiam roubar o DNA. Até o Bolsonaro foi lá pra Rússia, quem não se lembra, né, o presidente do Brasil, que iriam roubar o DNA dos presidentes e tal. Surgiu aquela história e tudo mais. Então, essa declaração, né, ela vem depois que o próprio presidente francês disse que não descartaria a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia. Aí o presidente russo falou que se isso acontecer vai ser bastante complicado podendo até usar dispositivos aí nucleares. E aí vem a tréplica, né, do presidente francês em relação a isso falando para os aliados europeus não serem covardes porque isso já está afetando a Europa aí como um todo, certo? Então, é bem complicado, é bem estranho, né, tudo isso. Essa questão geopolítica, esses líderes e tudo mais. Agora, resta saber o seguinte, o presidente francês, ele está agindo ao seu bel prazer ou ele tem aí, vamos dizer, aquela procuração para falar em nome da Europa? É, agora resta saber disso, né, muita gente acha ele uma figura muito controversa, mas, enfim, vamos, eu quero saber o que você acha, diz qual que é a sua visão, qual que é a sua opinião sobre essa questão, tá bom, pessoal? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos ver, né, se a Rússia vai dar aí uma resposta a essa tréplica, né, de, é, do presidente francês. É, a gente sabe muito bem que não está tendo nenhuma pinta, né, de acabar esse conflito que já, que acabou de completar dois anos, né, 24 de fevereiro de 2024, completou exatos dois anos da invasão russa ao território ucraniano. É, 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 eu tô com um, não sei se vocês repararam, eu tô com um problema, caiu uma massinha de novo aqui no meu dente, eu, é, é, complicado. E a minha língua tá batendo na ponta aguda assim, ó, então hoje que eu percebi, eu fiz uma live ontem, é, de, de quase meia hora, é, deu quase 50 mil views, São Paulo em estado de alerta, só que eu não tinha percebido, eu acho que eu comecei a falar, 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 é, e eu tô com um problema aqui, não sei se vocês perceberam, eu tô falando um pouco estranho. E, olha, por falta de um dentista não é, viu? Meu Deus do céu, que complicação, nossa. Bom, é isso, pessoal, deixe aqui nos comentários a sua opinião, muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final, e te vejo aí num próximo vídeo, perfeito? Muito obrigado, fique na paz, shalom, shalom, lehi traot, que significa paz, e até breve, tchau, tchau.